Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Canho Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso sim, meus amigos! O Twitter pegou fogo recentemente, rapaz, com o perfil do The Game Awards postando algumas coisas relacionadas a Mortal Kombat, a Injustice, e o nosso querido Ed Boon participou dessa conversa e levantou algumas questões que deixaram a comunidade meio polvorosa com a pulguinha atrás da orelha sobre a possibilidade de um MK9 Remaster ou talvez um MK12 nos moldes de Mortal Kombat 9. Então, se você já está curioso para poder saber tudo que está rolando, o que aconteceu, já dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, começar aqui essa série de tweets para vocês entenderem o que está acontecendo. Deixa eu trocar a minha tela. Primeiro de tudo, cara, o perfil do The Game Awards, nos últimos dias, eles têm postado aí algumas datas específicas de alguns jogos e tudo mais, não apenas jogos da Netherrealm, tá? Falando que já tem tantos anos que a gente viu o lançamento desse jogo e pá, que ele chegou para o público e tudo mais. Beleza. O primeiro post que aconteceu aqui, que teve uma coisa bem interessante, inclusive, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, foi esse relacionado ao primeiro jogo do Injustice, um deles comentam aqui, ó, que há nove anos atrás, do dia que eles postaram, no caso foi dia 16 de abril, o primeiro jogo dos criadores aí de Mortal Kombat envolvendo heróis da DC foi lançado. Até aí, tudo bem, tudo tranquilo, nada demais, só fazendo uma pequena lembrança aí, embora isso já tenha levantado alguns burboninhos na comunidade, mas a parada vem logo em seguida. Se a gente descer um pouquinho mais aqui nos comentários, ó, inclusive o nosso querido Douglas me marcou aqui, muito obrigado, meu querido, tamo junto, valeu demais todo mundo que sempre marca a gente aí nessas postagens. E aí, um pouco mais abaixo, nosso querido Sonic Fox, que é um dos proplayers mais bem conceituados aí, de mais sucesso, né, no mundo dos fighting games e tudo, comentou aqui, ó, quando é que nós poderemos ver um próximo projeto da Netherrealm e tudo mais? O Ed Boon veio aqui e brincou, em nove anos. Daí, se a gente parar para poder pensar e fazendo uma correlação com esse post aqui do Injustice, o Ed Boon simplesmente veio aqui e comentou, então, a gente vai ver um próximo projeto da Netherrealm, da nossa empresa, no caso, né, em nove anos, que seria, no caso, este ano. Porque eles comentaram aqui no post que já fazem nove anos, no dia 16 de abril, onde aconteceu essa postagem, que chegou aí o primeiro jogo do Injustice e o Ed Boon vem e comenta esse negócio aqui de nove anos. Então, quer dizer o quê? Que esse próximo projeto deles vai ser revelado nesse ano. Então, é uma coisa, assim, que a gente já sabe que vai acontecer, mas o Ed Boon simplesmente dá uma confirmada aqui pra gente, quando ele coloca em nove anos respondendo o Sonic Fox com relação aí ao próximo projeto. Então, o Ed Boon já meio que indiretamente confirmou que desse ano não passa, meus amigos. A gente vai ter, sim, conhecimento aí do próximo projeto da Netherrealm. Só não sabemos exatamente a janela de quando isso vai acontecer, talvez, naquele evento da Warner Bros. Discovery que vai acontecer no mês de maio, onde eles vão apresentar várias coisas ali relacionadas à TV, filmes e tudo mais. E tem um momento lá onde eles falam sobre esse evento que eles colocam outros. E eles têm o segmento de games incluso ali no seu pacote de entretenimento, saca? Pode ser que aconteça ou pode ser que não. Pode ser que eles guardem isso daí, a Netherrealm no caso, pra poder apresentar esse projeto deles em uma outra oportunidade, talvez no meio do ano, alguma coisa do gênero. Ainda não sabemos, pessoal. Mas vamos aí aguardar calmamente, sem gerar tantas expectativas pra não nos frustrarmos. Mas, ainda não para por aqui, meus amigos. Vamos continuar aqui nos próximos posts, que é o seguinte. Depois, o perfil do The Game Awards veio e postou no seu Twitter esse post aqui relacionado ao Mortal Kombat 9, falando que 11 anos atrás, Mortal Kombat 9 chegou pra nós pela Netherrealm no PlayStation 3 e no Xbox 360. Primeiro, eles fizeram um post do Injustice falando de 9 anos atrás. Um pouco depois, eles fizeram um post relacionado aí a Mortal Kombat 9, falando de 11 anos atrás. Até aí, mano, tudo bem, nada demais também, tranquilo. Só estão fazendo uma referência a um jogo fodástico da Netherrealm, que chegou tem 11 anos. E aí, cara, tivemos mais um post, após esse comentário aqui do The Game Awards, do Ed Boon, falando o seguinte, mano, ó. Nosso primeiro jogo como Netherrealm Studios, 11 anos atrás. Nem posso acreditar tantas boas lembranças de nós fazendo esse jogo. Pô, bacana pra caramba, sentimento de nostalgia. Realmente deve ter sido muito da hora pra eles, como um estúdio novo, fazer o Mortal Kombat 9. Que, cara, pra mim, e eu acho que pra muita gente na comunidade, é um marco da franquia Mortal Kombat. Porque na era 3D ali, Deadly Alliance, Deception e Armageddon, os jogos de Mortal Kombat, por mais que estes aí sejam legais em certos pontos, ele tava meio que em decadência, entendeu? Então o Mortal Kombat 9, ele meio que deu uma revivida na franquia, em termos até mesmo de história e principalmente de gameplay, mecânicas e tudo mais. Porque ele voltou pra aquele aspecto de gameplay 2D, que a gente tava mega acostumado aí. Obviamente com os gráficos aí 3D, melhor aprimorados e tudo mais. Então realmente é uma coisa pra marcar e pra se lembrar aqui. Mas aí veio o post aqui de um rapaz, mano, comentando o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó. Deixa eu até baixar um pouquinho porque tá meio sumido aqui da tela pra vocês. Ele comenta aqui, ó, alguma chance da gente ter um port do Mortal Kombat 9 pro Playstation 5? Porque realmente esse é um ponto que inclusive a gente tá fazendo lives de Mortal Kombat 9. A gente terminou a Torre dos 300 Desafios aqui no canal em live. E se você não viu, cara, se inscreve aí no canal e ative esse sininho pra não perder. Porque a gente tá fazendo lives aqui direto por volta das 7 horas da noite, praticamente todos os dias aí, trazendo muito conteúdo de Mortal Kombat. E hoje principalmente deve ter mais Mortal Kombat pra vocês em live. E a galera que nos acompanha no chat lá tava comentando justamente sobre isso, entendeu? Porque eles não conseguem encontrar o jogo em lugar nenhum. Quem tem Playstation 4, Playstation 5 e tudo mais, disseram pra mim que ele tem na retro do Xbox, entendeu? Eu não sei porque eu não uso tanto Xbox assim e tudo mais. Acredito que no Xbox Game Pass também não tá. Vocês podem até me corrigir nos comentários, pessoal, se eu estiver errado. Porque realmente eu não tenho acompanhado tanta coisa de Xbox assim, como é que tá a questão do catálogo de jogos nesses serviços. Mas o que foi levantado é a dificuldade de se encontrar esse Mortal Kombat 9 aqui pra poder comprar alguma coisa do gênero, até mesmo na Steam, cara. Já não tem mais pra comprar. Eu tenho a versão do Complete Edition porque eu comprei há muitos anos. Então eu tenho ela no meu catálogo, mas muita gente que procurou, por exemplo, na semana passada, já não conseguiu achar. Então, cara, ele foi e perguntou isso daqui pra Edboom. E ele veio aqui, mano, e respondeu isso, galera. É assustador que tenha sido longo o suficiente para que pudéssemos legitimamente fazer um Mortal Kombat 9 Remastered. Pois é, rapaz. O homem falou aqui. Ele jogou a ideia de que eles já podem, sim, pensar em um remaster do Mortal Kombat 9 devido ao tempo que já tem e, assim, a tecnologia já tá um pouco, digamos, defasada se comparado ao que nós temos hoje aí, até mesmo em termos de gameplay, mano. Olha só o que a gente tem hoje no Mortal Kombat 11. Por mais que o jogo tenha seus problemas ali, eles precisam arrumar muita coisa. Mas foi um avanço, foi uma evolução, sim, em termos de gameplay. Embora as mecânicas do Mortal Kombat 9 para um jogo de luta sejam bem melhores ali em diversos aspectos. E somente esse post aqui, cara, foi o suficiente pra galera começar a levantar aí diversas ideias, diversas possibilidades sobre vir aí um Mortal Kombat 9 Remastered por conta desses 30 anos da franquia Mortal Kombat. Mas uma outra coisa que eu tava pensando aqui também, mano, e a gente já trouxe isso daqui no canal com relação a rumores que já saíram aí anteriormente, é sobre o bendito Mortal Kombat Trinity que muita gente tem comentado aí, a gente já falou aqui no canal, inclusive, também, que seria uma versão meio que completa do Mortal Kombat, juntando todos os personagens ali do Mortal Kombat 9, 10 e 11 num pacotão, entendeu? Mas, obviamente, seria um jogo totalmente novo, com mecânica atualizada, bem melhor do que o Mortal Kombat 11 e tudo. Mas, já pensaram se eles trazem, sim, um Mortal Kombat 12, mas nos moldes do Mortal Kombat 9, trazendo tudo o que teve de melhor nas mecânicas do 9 ali, obviamente, puxando um pouco do X, puxando um pouco do 11 também, mas, principalmente, do 9, que é considerado um dos melhores em termos de gameplay por muitos na comunidade. Pensem só que ideia foda que isso seria, cara. E, não satisfeito, o Ed Boom, cara, ele tá fazendo posts, retweetando e respondendo a galera com tudo relacionado a Mortal Kombat ultimamente, saca? Nós tivemos esse post aqui, ó, do Brian Tong, colocando a coleção dele aqui do Mortal Kombat 9, que é muito linda, por sinal. Queria muito uma dessa pra mim. Aí, o Ed Boom veio aqui e retweetou meio que enaltecendo essa conquista do cara, né? Essa aquisição dele. Porque ele, basicamente, tem uma coleção completa aqui relacionada ao Mortal Kombat 9 e tudo. E, como eu falei, ele tem respondido muita gente relacionada aqui. Acho que foi nesse post, não. Foi nesse post de cá, ó. Ele tem respondido muita gente relacionada ao jogo, tá vendo? Comentaram aqui que fazem 11 anos já que o Smoke não aparece como personagem jogável. Ele foi e respondeu. O Muggsy, que já apareceu aqui no canal outras vezes também, ele veio aqui e respondeu. Então, assim, cara, tudo isso daqui levanta aí possibilidades do que pode estar por vir, entendeu? A parte lá que eu mostrei pra vocês do The Game Awards no início, onde eles colocam um post relacionado ao Injustice 9 anos atrás, e aí o Ed Boom responde o Sonic Fox falando que em 9 anos a gente vai ter um próximo jogo revelado, que seria este ano, no caso. Quer dizer que isso ali seja o Injustice? Não. Não quer dizer, porque o Sonic Fox, ele não especifica um próximo jogo do Injustice. Ele especifica um próximo projeto da Netherrealm. Então, pode muito bem, sim, ser um próximo Mortal Kombat, até porque nós estamos aí nos benditos 30 anos da franquia e eu acho, sim, que eles têm que trazer alguma coisa muito da hora de Mortal pra gente, cara. E depois desse post aqui de Mortal Kombat 9 Remaster, que ele fala aí, né, que ele confirma que eles já podem, sim, fazer uma remasterização desse projeto pra nós, eu comecei a pensar com relação ao Mortal Kombat 12, com todos os personagens aí nos mods do Mortal Kombat 9, e juntando tudo que teve de bom nesses últimos anos aí, nesses últimos 11 anos da franquia Mortal Kombat, desde que veio aí o Mortal Kombat 9 pra nós. Então, meus amigos, só nos resta esperar aí ansiosamente pela revelação desse projeto. Não sabemos se vai acontecer no Warner Bros. Discover, o evento que acontece no mês de maio, ou aí no meio do ano, junho, julho, agosto, talvez numa EVO. Deixa aqui embaixo agora, galera. Eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a tudo isso que foi mostrado aqui, os posts do Ed Boom, as respostas dele, ele mencionando o Mortal Kombat 9 Remastered, essa ideia de um Mortal Kombat 12 nos mods do Mortal Kombat 9, como eu trouxe aqui no vídeo também. Eu vou adorar ver os comentários de cada um, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e... FUEMOS, meus amigos! FUEMOS! 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 FUEMOS!